O lixo é aquilo que supostamente já não serve para nada. Nós agarramos em lixo e fazemos qualquer coisa, o que prova que o lixo, se for separado, é uma matéria-prima, está em bruto, dá para agarrar, dá para derreter, cortar e voltar a fazer qualquer coisa, como se não é lixo. O lixo é uma palavra que pode ser mal interpretada muitas vezes. Quando nós falamos no aterro, o aterro é o fim da linha. Eu acho que é interessante nós agarrarmos no fim da linha, depois de todo o ciclo económico e social, deitar fora e chegar ao fim, onde acabou, e ir lá ao sítio onde supostamente acabou mesmo e trazê-lo para voltar a fazer qualquer coisa. Muitas vezes, quando eu faço uma peça na rua, o lixo passado uns anos vai voltar a ser lixo, outra vez. Mas eu acho que até isso é interessante, que é nós agarrarmos numa coisa que já não é nada e conseguir que durante um período de tempo ela fale sobre esse mesmo problema e que chama a atenção sobre o problema dela mesma, desse mesmo material. Nós, quando vemos a peça de longe, ela molda-se como uma imagem reconhecível e quando nos aproximamos, damos de caras apenas com o material com que elas são feitas e dá para identificar o lixo, esse tal lixo. E eu acho que isso acaba por ser um discurso. Essa distância que se cria e depois a proximidade e a mudança radical da interpretação daquilo que realmente lá está, eu acho que é um discurso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL